Se você está procurando um MMORPG top de linha para Android e iOS e ainda por cima leve, então você encontrou um servidor brasileiro de MuOrig, que está ficando perfeito galera, foi recém inaugurado o link do site, grupo do Facebook e download todos na descrição. Então pessoal rapaziada, vamos para mais uma, é moleque, não é uma play, mas é um vídeo de lei para a gente estar sabendo o que vem nos airdrops, que são aqueles aviões que passam pelo mapa, deixando uma caixa repleta dos melhores itens do jogo, esse vídeo aqui é especialmente para você, que é aquele jovem, aquele jovem que não gosta de se arriscar muito, aquele jovem que é mais cauteloso, não quer brigar, quer ficar na sua, geralmente esse tipo de jogo, de player não vai buscar muito drop, mas ele com certeza pode fazer você vencer uma partida moleque, então o que vem no drop, primeiramente nós temos os coletes, colete nível 3, esse aqui ó, que eu acabei de pegar, colete nível 3, capacete nível 3, nem o capacete nível 2, nem o capacete nível 1, eles vêm no airdrop, também vem um item, que ele é tipo um energético, ele funciona como energético, mas ele vai aparecer como uma seringa aí para você, ele é uma seringa, mas ele funciona como energético, ele vai aumentar seu life aí, continuamente, e vai te deixar mais rápido também, vai fazer seu personagem correr mais rápido, é basicamente o mesmo efeito do energético, ou do pequeno, só que aumentado, seria um efeito aumentado. E sobre armas, eu vou falar aqui rapidamente, o que vem no drop, a WM só vem no drop rapaziada, a WM, essa M24 aqui, só drop, e grossa também, só vem no drop, M24, MK14, grossa, só vem no drop, e aqui nós temos a AUG, e a M24-9, eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, mostrar o recoil, se vocês quiserem assistir esse vídeo completo, talvez fique um pouco mais longo do que eu imaginava, porque eu quero mostrar tudo das armas também, E se você só queria saber quais são os itens, você já viu, pode ir jogar até o Minecraft. Agora eu vou pegar aqui primeiro, o melhor rifle, na minha opinião do jogo, a AUG, ela usa munição de 556, que beleza, olha que belezinha, olha que belezinha de arma, moleque. Deixa eu pegar aqui mais, ela usa munição de 556, e aqui eu vou pegar também, pra fazer a comparação, a nossa, eita, pegou sozinho? Ou foi meu instinto, meu instinto superior, que tá ativado aqui, a Grosinha, a Grosinha também, muita gente não gosta dela, mas eu tô começando a respeitar, vamos testar aqui o recoil dela rapidamente rapaziada. Eu vou testar o recoil dela, com... Por que você tá pegando o medo sozinho, eu mandei? Com a Red Dot, e com a 4X, vamos lá. Primeiro eu vou botar a Red Dot, sem nenhuma attachment, ok? Sem nenhuma attachment. Vamos testar aqui, eu vou ficar com o meu pezinho aqui, e vamos atirar a 30 metros. Essa aqui é a AUG, vou atirar sem segurar o recoil. Se liga. Vai se fuder o viado. Otário, sempre tem que ter um otário, velho, pra atrapalhar a gravação. Foi mal, rapaziada. Vou atirar com a Grosinha. Galera, o diferencial da Grosinha, que eu queria falar com vocês, é que a Grosinha, ela não tem o recoil igual das outras armas. Presta bem atenção. O recoil da Grosinha, ela não sobe direto, entendeu? Tipo, eu começo a atirar, ela vai. Ela não sobe. Ela fica no alvo, uns segundos depois que ela sobe. Presta bem atenção nesse tiro, que eu não vou segurar o recoil, ó. Vocês viram? A maioria do tiro foi aqui, sem segurar. Ou seja, quando você for atirar com ela, você tem que, ó, deixar ela depois que tu abaixa. Entendeu? A galera já vai atirando, colocando direto pra baixo, não consegue acertar o alvo. E a alvo, é muito fácil segurar o recoil dela, mesmo sem nenhum attachment, cara. Ela é a melhor arma do jogo, sem dúvida, cara. A melhor assault rifle do jogo. Ó. Olha que delícia, cara. Olha isso aqui. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos testar o tiro delas agora com a 4X. Vamos testar o recoil delas com a 4X aqui. Aqui, aqui, vamos ver. A 50 metros. Um alvo a 60 metros, que é o ideal. Vamos lá. Vou jogar segurando o recoil, ok? Nossa, Dead, tá morto. Esse aí já era. Vamos ver. Na cabeça? Nossa! Meu Deus do céu! Olha a diferença disso, rapaziada. Já vimos aí. Duas armas. Vamos para a próxima. Eu vou pegar aqui agora, rapaziada, MK14, que ela usa bala de 762, que é essa bala aqui, ó. Ok? E eu vou pegar também a Rambo. Eu não gosto muito da Rambo, não. Mas vamos lá. Pegar a Rambo. Deixa eu pegar mais munição aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá. Lembrando que eu tô vendo as armas sem nenhum attachment, ok? Vamos lá. A Rambo. Ela vai vir com 50 balas. Mas assim que você pegar ela, você dá uma recarregada que ela vai pra 100. Mano, para de me atirar. Tô começando a ficar bolado contigo, hein. Na moral. Porra. Quer tomar tiro? Quer tomar tiro? Então toma. Então toma. Porra, meu irmão. Vai procurar o que fazer, porra. Olha lá. Olha lá. O trouxa, olha lá. Olha lá. Ai, ai, ai. Porra, já tava morta há muito tempo, filho. Tá querendo treinar com o cara errado. Ô, louco, galera. Eu não recarreguei. O único mal dela. Olha o tempo que ela demora pra recarregar, rapaz. Demora muito, galera. Olha lá. Sem bala. Ok? Vamos testar ela agora. Red Dot nela. Vamos botar Red Dot dela. E vamos ver o recolho dela. Eu não vou segurar, viu, rapaziada. A 30 metros. Treme bastante. Vou tentar segurar. Ela vai muito pro horizontal. Ela vai... Ela tem um recolho muito horizontal. Demora muito pra recarregar, mas também ela tem 100 balas, né. Tu não vai usar. Nossa, deixa eu tentar explodir esse carro. Nossa, rapaziada. Quase que eu consegui explodir o carro, hein. Não sei nem se explodiu. Agora vamos ver a MK14. A MK14, vamos começar aí. Vou pegar uma mira 8x aí. Eu explodio. Pegar uma mira 4x aqui. Vamos ver. Esse aqui é o tiro dela. Ó, olha o medo. Vamos ver o... O drop dela. Interessante. Vamos colocar 8x. Não, não é nessa aqui não. Vamos colocar 8x. Vamos ver o drop dela. O alvo a 300 metros. Eu vou mirar bem aqui no meio do círculo. Vamos ver onde vai acertar. Olha lá, galera. Quase drop nenhum. Quase drop nenhum. Vamos ver a 150. Drop praticamente nenhum. A 200. Nenhum. 250. Dropou um pouquinho. Agora a gente já viu a MK14. Ela tem um disparo muito rápido. É fácil de acertar. É fácil de acertar. E... E ela também quase não dropa bala. Agora vamos ver as duas melhores snipers do jogo. Ok? Vamos lá. M24. E... A nossa queridíssima AWM. AWM, guys. AWM Best Sniper Ever. AWM, ela tem o melhor... O melhor... É a arma de mais dano no jogo. Ela tem... Quase nenhum drop bullet. Como vocês vão ver. Ela tem muito pouco drop. Muito pouco mesmo. Olha lá. 300 metros. A partir de 300 metros. O jogo não renderiza. Muita gente no vídeo que eu fiz lá de... Matando... Que eu matei... O tiro mais distante do PUBG. Que foi mais ou menos 320, 350 metros. Muita gente falou... Ah, eu já matei a 2km. Só que é comentário de gente mongoloide. Porque o jogo só renderiza aqui. É o limite dele. É 300, 350 metros. Já mais ou menos ali em cima. Ali em cima já não tá renderizando mais. Provavelmente. Então vamos lá. Vamos meter um tiro a 300 metros. E vamos ver... Se a bala vai dropar. Ó. Eu vou dar bem no meio do círculo. Vamos ver. Olha lá, galera. Quase drop nenhum. Vamos comparar com a M24. Que também é uma arma em tanto. Vamos lá. Ó. Ali no círculo. Um pouquinho pra baixo. Olha a diferença, cara. Olha a diferença. Como já foi bem mais embaixo. E olha que são duas armas que não dropam quase nada. Ou seja. A WM, ela é muito boa. Porque... O disparo dela é muito rápido. Ok? Muito rápido. Puf. Muito rápido. Chega no inimigo rápido. Você não precisa compensar tanto tiro. Ó o maluco. Aqui ó. Tô. Lata. Ouviu? Ó. Tô. Tu não precisa colocar muito pra cima. É só você mirar no alvo certo. Que já era. Mesma coisa da M24. Eu vou fazer comparação das armas. Das armas. Das snipers. Melhor. Em um próximo vídeo que vai ser ensinando a atirar de sniper. Ok? E agora eu vou mostrar pra vocês os compensadores. Os attachments que a sniper, no caso, ela pode usar. Ó. Ela... Não sei se faz... Se é muito interessante. Porque... A gente tá tudo em chinês. Então ó. É esse item aqui. Como vocês podem ver. Ela é extensora. Ela vai botar a M24 e a sniper com... Com... Sete balas. E ela tem um... Um... A bundinha dela que aumenta a precisão. Do... Pô velho. Vai ficar me atirando? Onde que esse cara tá atirando? Nem vi, velho. Que aumenta a precisão do disparo. E ela também tem o... Compensador silenciador. Mas o compensador... Só serve pra... MK14. E pra... SKS. Porque são snipers que dão tiro contínuo. Pum, pum, pum. Então o compensador só vai servir pra elas. Já pra... Para os snipers de elite. Que só dão... Que dão esse T. E para pra recarregar. Não serve tanto. Então esse foi mais um vídeo. Loco. Desse cara é o que tá pica. Tá crescendo pra caramba, moleque. Tá crescendo pra caramba. Então muito obrigado a todos vocês que tem se inscrevido. Que tem curtido. Que tem compartilhado. Muito obrigado a todos vocês. O canal tá crescendo pra caramba, moleque. E se você curtiu esse vídeo. Se você gostou desse vídeo. Moleque. Não esquece. Olha no 300. Caralho. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Lenta japonesa, galera. Aqui, aqui. Nossa. Tira o de AWM no like, moleque. Deixa aquele tiro do AWM no like. Deixa o comentário. E tô acordando geral. Duas e poucas da manhã. Tô gritando pra caraca. Tô acordando geral. Deixa aquele tiro do AWM no like, rapaziada. Só pra completar. Itens do drop. K3. Colete 3. Guilh Switch. Que eu quase esqueci. Guilh Switch. Que é um traje que vai deixar você camuflado. Aug. M24-9. Grosa. MK14. M24. M24 também, Snipe. E a melhor arma de todos, AWM. Então é isso aí, rapaziada. Não esquece o like, moleque. Aquele like, aquele like. Sabe que eu só peço o like no final do vídeo. Às vezes eu peço antes. Mas é isso aí. Deixa aquele like pra dar aquela força no canal. Um forte abraço a todos vocês. Moleque, não me atira não. Filha da puta, tu não me atira não. Porra, sai daqui da minha frente. Sai 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 da minha frente. Obrigado.